Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês três reciclagens para Páscoa, tá? Tudo bem fácil, bem tranquilo, dá para vocês aproveitarem o que tem em casa e eu trabalhei muita pintura, tá? Vou reciclar um vidro de picles, um vidro de palmito e uma lata de tinta. Mesmo que vocês não tenham nada dessas coisas que eu vou reciclar no vídeo com vocês, vocês ainda podem aproveitar as dicas que eu vou dar desse material para outra coisa, tá? Então eu espero que renda bastante para vocês. São ideias simples, é legal sempre para colocar um chocolate dentro. O pessoal na Páscoa, eu comentei no meu Instagram, não é muito familiarizado com decoração de casa, né? Uma decoração de casa de Páscoa, não é como no Natal, né? Que a gente pega para decorar a casa, mas a Páscoa ainda tem aquela magia do chocolate, do coelhinho, né? Então essa reciclagem de hoje vai dar para vocês colocarem chocolate dentro, seja para presentear, para vender, tá bem fofinho, bem legal, espero que vocês gostem. Por favor, se você gostar, curte e compartilhe, é super importante, rapidinho e ajuda muito o nosso canal a crescer. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, esse meu vidro de palmito aqui, ele já está com o primer, tá? Eu passei um primer transparente, por isso que não dá para ver, mas ele está preparado com o primer sim, tá? Passei duas de mãos. Passei uma fita crepe aqui em volta do nosso vidro, tem uns três dedos de altura, tá? A parte de baixo aqui, que eu deixei isolada. Vou pintar o fundo de toda essa parte de baixo com o Nina. É o Nina. Agora, vou pegar o Vitória e uma esponja marinha. Deixa eu pegar a minha aqui, que estava na água. Vou pegar a esponja marinha e eu vou fazer um esponjado de Vitória em todo esse fundo que a gente pintou com o Nina. ainda com o Vitória, vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear toda a volta aqui do nosso vidro encostado na fita crepe. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá até pra pintar a mão, porque é um risco tão simples de fazer, tá? Eu vou preencher todas as cenouras, inclusive as folhas, tá? Vou preencher com o petut. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou tirar o excesso aqui, tá? Vou pegar uma ponta do petut. Então, aqui é como se eu fosse fazer uma pincelada de Bauer, tá? Com carga dupla. E eu vou vir aqui na nossa cenoura, e eu vou preencher a marca que eu fiz com o estêncil. Então, peguei aqui, fiz de um lado, carreguei o pincel de novo com a carga dupla, fiz do outro. E eu vou fazer isso em todas as cenouras do nosso vidro. E eu vou fazer isso em todas as cenouras do nosso vidro. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nas folhas, só que eu não vou fazer com carga dupla. Eu vou fazer só com o verde country. Então, eu vou pegar aqui o mesmo pincel de Bauer, vou vir aqui com o verde country, e eu vou, ó, deitar o meu pincel. Ó, eu começo aqui na ponta mais fininha da folha, né? Eu encosto aqui, e eu deito o meu pincel. Então, ele vai fazer uma gotinha, e já vai ficar aqui exatamente do mesmo formato da nossa marcação do estêncil. Agora, eu vou pegar o cardinal, o meu pincel chanfrado tamanho 10, e eu vou sombrear todas as cenouras de um lado só. Agora, eu vou pegar o pincel liner, o branco, e eu vou iluminar aqui as nossas cenouras. Então, eu vou pegar o pincel. Agora, eu vou pegar o meu pinta-bolinhas, vou usar o tamanho 2, vou continuar com o branco, e vou fazer bolinhas aqui na nossa faixa de baixo. Então, eu vou pegar o pincel. E eu vou pegar o pinta-bolinhas tamanho 4, vou pegar o azul folk, e eu vou fazer algumas bolinhas aqui, intercalando com as cenouras. Bom, essa daqui é uma lata de tinta. O que eu fiz para adiantar? Eu peguei e passei duas demãos de primer em toda a lata, inclusive aqui na bordinha, tá? O meu primer é transparente. O importante é que vocês passem o primer para poder pegar a tinta na nossa lata. Deixei secar bem, e pintei toda a lata até fechar com o bege. Então, eu fechei toda a lata aqui com o bege. Aí, peguei um lápis, e eu risquei aqui a mão mesmo, como se fosse um chocolate derretendo, tá? Na boca da nossa lata, feito isso, eu vou pegar o âmbar, e eu vou sombrear aqui por fora, da nossa calda de chocolate, e aqui no pé da nossa lata, para dar acabamento. Deixei secar bem, e aqui no pé. 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 Agora, ainda com o âmbar, eu vou pegar a minha esponja marinha, eu me desci ela aqui, tirei bem o excesso de água, e eu vou fazer um esponjado em toda a volta da nossa latinha com o âmbar. Só que eu vou fazer esse esponjado bem delicado, porque eu ainda quero usar um extenso em cima desse esponjado depois. E aí 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 Agora, eu vou E aí Agora, eu vou encaixar o extenso aqui, e eu vou trabalhar em toda a volta da lata com o marrom. E eu vou fazer os meus granulados em marrom, porque eu tentei fazer colorido, eu não gostei muito do efeito. Mas se vocês quiserem, é só ir trabalhando várias cores à medida que vocês forem preenchendo o estêncil, tá? E assim ficou pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel chato e eu vou pintar aqui onde está escorrendo o nosso chocolate e aqui em cima onde está com o primer também. Eu vou preencher tudo com o marrom. Agora eu vou pegar o pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 10, o Daisy e eu vou fazer luz seca aqui na nossa cobertura. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora o que eu fiz? Eu peguei esse estêncil aqui, que é da Duna Atelier. É de uma linha de mini estêncils que a Duna lançou ano passado e quando eu fiz a live, né, pra eles ano passado, uma livezinha de Páscoa, né, não sei se vocês lembram, foi a minha primeira live inclusive, eu ganhei. Então eu peguei esse estêncils aqui, que faz parte dessa coleção de mini estêncils, encaixei aqui na lata e risquei com um lápis pra fazer tipo uma plaquinha, tá? Agora eu vou pegar o marrom e eu vou sombrear por fora dessa plaquinha. E aí E aí Agora eu vou pintar o fundo da nossa plaquinha. com o branco folk. Agora eu vou sombrear toda a volta aqui da nossa plaquinha, do nosso rótulo, né, com o craft. E aí 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 Agora eu vou continuar com o craft E eu vou jogar algumas cenourinhas aqui na nossa plaquinha Se vocês não tiverem, a plaquinha dá pra vocês riscarem e colocarem fita crepe e pintarem Isso é o de menos E a cenoura, se vocês não tiverem, vocês podem usar ou qualquer outro modelo Ou vocês podem fazer um esponjadinho com esponja marinha com o craft Que fica legal também Eu não vou encher de cenoura aqui, porque já tem bastante granulado em volta Então eu vou colocar um pouquinho de cenoura só pra ter uma estampinha Encaixei agora o nosso extenso aqui de volta no lugar Vou preencher o Feliz Páscoa com o azul da Prússia Só pra dar uma quebrada aqui nos nossos tons neutros, tá? Se vocês não quiserem, pode preencher de preto, pode preencher de marrom Ou pode colocar outras cores, tá? Aqui é indiferente O que vocês quiserem colocar vai combinar Porque todo o trabalho da nossa lata tá em cores neutras Então é bem tranquilo de combinar as cores aqui Que tudo vai ficar legal Agora eu vou pegar o preto Eu vou fazer um esfumado na parte de baixo aqui das letras Pra dar uma escurecidinha E depois eu vou tirar o estêncil Eu vou pegar o meu liner E eu vou fazer uma costurinha em volta aqui da nossa placa Só pra dar o acabamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Feito isso, a gente passa verniz, cera, né? O acabamento ao gosto de vocês. E dá pra gente colocar alcinha de arame aqui dos lados, ou só colocar um lacinho nas laterais e deixar ele como, como é que eu vou dizer, como enfeite de balcão, tá? Mas a alcinha de arame fica bem fofa, porque fica igual uma cestinha. Fica bem legal pra quem quer dar de presente aí pra criança com chocolate dentro. Bom, esse aqui é um vidro de picles, tá? Ele tá com duas demãos de primer, e eu vou pintar ele daqui dessa borda pra baixo, com o azul folk. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, peguei um quadrado com um papel vegetal, e eu dobrei no meio. Por quê? Se eu vou fazer um rostinho, eu quero que ele fique simétrico, no caso do rostinho aqui do nosso coelho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar na metade desse lado, e depois eu vou passar o lápis do outro lado. E a hora que eu abrir, eu vou ter o rosto totalmente simétrico. Então, sempre que eu desenho um rostinho, eu faço assim. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o meu chanfrado 10, pode ser o menor se vocês tiverem E eu vou sombrear por fora do olho, só aqui no contorno, aqui embaixo não Por fora do nariz, por fora do dente e aqui por dentro do focinho do coelho Vou fazer esse sombreado todo com o prata E aí 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 Agora eu vou pegar o meu pincel liner Vou pegar o rosê escuro E eu vou pintar dentro do nariz do coelho Vou aproveitar que eu tô com o mesmo pincel Vou aproveitar que eu tô com o mesmo pincel Vou pegar o branco e eu vou pintar dentro do dente e dos olhos do nosso coelho Agora eu vou pegar o cinza E eu vou sombrear dentro do nosso olho aqui na base só Agora eu vou sombrear a parte da cor aqui do olho do nosso coelho Como o nosso coelho é azul Eu vou colocar o olho de outra cor pra não ficar tudo igual Então eu vou fazer o olho com a cor titânio O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel chanfrado e eu vou sombrear por dentro dessa marca do olho Ainda com o pincel chanfrado Eu vou pegar o cereja e eu vou sombrear dentro do nariz do coelho Eu vou pegar o pincel chanfrado e eu vou romp ar Agora eu vou pegar o púrpura e eu vou sombrear a metade só do nariz do nosso coelho Agora eu vou pegar o preto e eu vou preencher a terceira parte aqui do olho do nosso coelho Agora eu vou pegar o preto e 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 eu vou pegar o pret Ainda com o preto, agora eu vou pegar o meu pincel liner e eu vou fazer todo o contorno e os cílios dos olhos, as sobrancelhas, vou fazer a boca, o contorno do dente, né? Mas eu não vou fazer o bigode, que o bigode eu vou fazer de outra cor. E assim ficou pronto. Os bigodes eu vou puxar com o pincel liner também, mas eu vou usar o marrom. Agora eu vou pegar o branco. E eu vou fazer os detalhes dentro dos olhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel chanfrado pequeno e eu vou fazer uma sombra em C aqui dentro do olho. E depois eu vou fazer o brilho dos olhos com o pinta bolinhas. Passei uma borracha aqui na carinha do coelho para tirar as marcas do carbono. Provavelmente se vocês fizerem num vidro mais liso, num vidro de palmito, num vidro de azeitonas, vai ficar muito mais fácil de trabalhar essa carinha, tá? Eu como tinha esse vidro de picles e eu quis aproveitar, aí deu um pouquinho mais de trabalho por conta dos desenhos aqui. Dá inclusive para fazer esse rostinho em lata, também fica bonito, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um blush. Blush mesmo, maquiagem. E eu vou fazer uma bochecha aqui para o nosso coelho. Então eu vou passar com o dedo mesmo, que eu acho que fica mais delicado. E tem gente que gosta de passar com o cotonete, mas eu acho que fica muito marcado. Eu quero só dar uma corzinha aqui para a bochecha dele. Agora, para fazer um detalhe a mais do nosso vidro, eu vou pegar essa borda aqui que eu não pintei, e eu vou pintar com a cor primavera. E aí